E aí mulher, o vídeo de hoje é aquele vídeo que a gente ama que é o que? Cabelo e penteado. Eu vou lhe ensinar penteados que eu mais tenho usado nas minhas fotos no Instagram, vocês tanto pergunto e vou aproveitar pra testar aqueles acessórios de cabelo que dizem que facilitam o penteado que a gente vê em lojinha da China e vê se funciona mesmo e como usar esses negócios porque deve ter uns que são muito estranhos. Então se quiser saber como esse bicho funciona, vem comigo. Outros acessórios que eu vou usar no vídeo de hoje você encontra em casas de coisa pra cabelo, aquelas lojas de junho 99, lojas de acessórios. É muito fácil de encontrar e o preço varia de cidade pra cidade. Esse primeiro é um topete, é muito bom pra quem tem a raiz lisa e não consegue fazer volume. É ótimo pra penteados mais chique, pra festas. E pra quem quer mudar um pouco a cara, é só você prender a franja por cima desse acessório e fixar com grampos, quanto você quiser. Você pode deixar solto ou prender um coque baixo, caso você queira uma coisa mais chique e social. Esse segundo penteado ficou muito famoso no Instagram, que é com aquele coque rosquinha bem formalzinho. Aqui nesse vídeo eu vou ensinar vários tipos de coques diferentes, então assiste até o final porque tem todos os penteados que eu uso no meu Instagram, que vocês tanto perguntam. E a base desses coques é um rabo de cavalo bem, 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 bem alto. Mais alto que você gostar e conseguir fazer. E aí você vai passar o seu cabelo pelo meio desse acessório e vai enrolando ele, dando torcidinho até o final do cabelo. Se o seu cabelo for encamado, você vai pegando as camadinhas e vai inserindo no coque. Só prender no final e enrolar o cabelo com o resto do acessório. Pra quem tem cabelo liso, super funciona e é ótimo pra escritório também. E uma bandana pra deixar um estilo mais cool, mais tamblezinha. Sabe essas almofadinhas que é pra dar volume ao cabelo, ao topete? Então, pra foto, truques do Instagram, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre isso, eu posso fazer. Então dá bastante like aqui. Mais uma dica é você colocar ele na lateral do cabelo pra dar volume onde você não tem. Mas o jeito certo de usar ele, na real, é no meio da cabeça, pra fazer um cucuruto. Um tapete diferente, mais princesinha, soltar a franja na frente, fica bem chiquezinha e elegante. Esse coque rosquinha é tipo assim, amor pra quem tem pouco volume no cabelo, quem tem cabelo liso. Ao invés de prender o cabelo num rabo de cavalo alto com a xuxa, eu passo o cabelo por dentro da rosquinha e solto ele por fora, por cima da rosquinha. Pra arrumar o cabelo em cima. E uma forma de você usar é você vai deixar a franja solta, ou, a franja, as pontas soltas e vai prender com grampo pra formar uma franja. Foi esse penteado que eu mostrei no Instagram e todo mundo ficou louco pra saber como fazia. E é assim, é só prender e deixar a franja solta, as pontas soltas, como se fossem uma franja. A pessoa tá gagaoso, gente. E tem tamanho de rosquinha diferente. E eu também já ensinei aqui no canal como fazer a sua rosquinha com meia. Eu vou deixar o link aqui em cima pra você nos cards. E aqui abaixo do vídeo tem escrito ver mais. É só clicar que vai ter um monte de informação importante pra vocês, como os links de vídeos que eu já fiz aqui no canal. Esse meu outro coque é um dos que eu mais uso também. Ele é diferente, ele é mais solto, mais volumoso, mais fofão. Tem um vídeo específico sobre ele aqui no canal e eu vou linkar aqui abaixo pra vocês também e nos cards, no izinho aqui em cima no canto. Se você usar algum dos penteados que eu ensinei aqui, marca lá no Instagram com a hashtag DantasTudoDia. E eu te encontro aqui nesse mesmo bate canal amanhã ao meio-dia. Porque nesse mês de julho, todo dia, ao meio-dia, tem vídeo novo no canal. E me segue no Instagram e no Snapchat porque por lá eu sempre aviso qual vai ser o próximo tema, se o vídeo atrasar, se o vídeo sair antes. Eu sempre aviso por lá. E também fico mais um papo com vocês também. Tá? Um beijo, até o próximo e tchau. Tchau.